Música Porque o brasileiro já não tem mais cara de bandido Vou botar fogo negras e respeite minha caducagem Porque a vida é muito louca e loucura pouco é bobagem Nunca pude muito pra você que o meu negócio é parra Pego na guitarra e na lago até com fé e gritar Juventude transviada para a minha conta de fala E quanto mais o rock rola, mais a gente gosta Quanto mais dinheiro e jogo, mais a gente aposta Quanto mais o tempo passa, mais eu quero me divertir Me desvir, me sentir, guerrilheiro, foraceiro Oh, roberto Guerrilheiro, foraceiro Oh, roberto Guerrilheiro, foraceiro Oh, roberto Guerrilheiro, foraceiro Oh, roberto 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 Guerrilheiro Guerrilheiro, foraceiro Oh, roberto Guerrilheiro, foraceiro Oh, roberto Oh, roberto Oh, roberto Guerrilheiro, foraceiro Oh, roberto 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 Guerrilheiro O prazer de ter Prazer Convido Me aquecer Me virar de ponta Cabeça Ilho De coração E o sapato me deixa de quatro no ato Me enche de amor, me amou A minha mãe já lança tudo sem ver Esforatina, não dá pra ficar em mim Ao teu amor que tem cheiro de cor, fez a maluca Fica meu bem, descola um carinho Eu sou meu menino, sou sincero, colegia Me venci, me dá o prazer de ter, prazer comigo Me ajeitar, me liberar de ponta cabeça Me batigar de sapato, me amada Me enche de quatro no ato Me enche de amor, me amou Ah, minha mãe já lança tudo sem ver Eu sou meu menino, eu sou meu menino Me enche de quatro no ato 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 A menina, sua latina, a teu amor, madrugada, fica meu bem, vai comigo, e vê se me dá, comigo, e é que tá, A menina, sua latina, 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 sua latina Lata, Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Lata, vai voar e voar e voar Lata